Você não acreditou, você nem me olhou Disse que eu era muito novo pra você Mas agora que eu cresci, você quer me namorar Você não acreditou, você sequer notou Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que eu cresci, você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Só quer me iludir, me enganar, isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar Baba, olha o que perdeu, a criança cresceu Bem feito pra você, agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar Baby, ba-ba-ba-ba Baby, ba-ba-ba-ba Baby, ba-ba-ba-ba Baby, ba-ba-ba-ba Baby, ba-ba-ba-ba Baby, ba-ba-ba-ba Iludir, me enganar e sacar, ó E pra não dizer que eu sou ruim Vou deixar você me olhar, só olhar, só olhar Baba, baba, olha o que perdeu A criança cresceu, bem feito pra você É, agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender a nunca mais me esnovar Baba, baby, baby, baba, baba Baby, baba, baba, baba Baby, baba, baba, baba Baby, baba, 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 baby Baba, 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 baba Baby, baba, baba, baba Baby, baba, 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 baby Pronto? Ai, meu Deusinho, olha o que eu errei Como é, Lucas? Eu não dei Quer outro? Só pra garantir? Não, acho que...